A paróquia São Paulo Apóstolo apresenta Caminhando com Maria ao Encontro de Jesus Com o Padre Aguinaldo de Jesus e Maria Atenção você que está precisando de uma consulta com oftalmologista, psicólogo ou psiquiatra A paróquia São Paulo Apóstolo fez uma parceria com esses profissionais de saúde E oferece a toda a população consultas com preços bem acessíveis E para agendar é só ligar 3628-2202 Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo para sempre seja louvado Padre Fernando, quem tem Jesus e Maria? Tem alegria! Que maravilha! Padre do céu, o que foi aquilo ontem? Foi uma maravilha, uma bênção, né? Eu acho que é justamente a alegria de Deus que se manifestou nos nossos corações Por isso, louvado seja Deus por ontem, todas as graças derramadas por nós E nós que estávamos ali, mas também eu tenho certeza que muitas pessoas foram alcançadas Pelas nossas orações, pelas graças que foram derramadas ali naquela casa de Maria Tremendo, né Padre? Olha, eu vou dizer uma coisa para o Senhor Aquele testemunho que o Senhor deu lá, eu tenho certeza que tocou muitos corações Eu estava inclusive sentado ali perto de uma pessoa E ela falava, puxa vida, é isso mesmo Eu não sou compreendido E a pessoa começou a chorar e confirmando o que o Senhor estava falando Que tremendo! Pois é, Padre Quem estava lá escutou, né? Mas quem não, eu contei do meu testemunho sobre a depressão Faz um ano e meio que eu fui diagnosticado com essa realidade Estou fazendo tratamento E muitas vezes a gente é incompreendido, até mesmo dentro da própria igreja, né? E eu acho que Deus me permitiu Eu não acho, eu tenho certeza Deus me permitiu passar por isso Para eu, como sacerdote, poder acolher os meus irmãos com misericórdia E saber ajudá-los também Na graça de Deus Mas também através dos recursos humanos que Deus nos deixou Que nós possamos buscar essa cura, essa transformação da nossa vida Cada um de nós precisa ser cuidado como pessoas Olhado cada um como é Na sua integralidade, na sua unicidade, né? Deus nos fez únicos Então eu sempre falo para as pessoas e repito Para você que está escutando aqui também Você não é melhor nem pior que ninguém Por passar por essa realidade da depressão ou da ansiedade Você é você E Deus permitiu passar isso por alguma razão Que Deus nos purifique e nos santifique através disso E que você, reconhecendo isso Possa ajudar outra pessoa também a fazer esse processo, né? Porque com Deus tudo tem solução E que nós possamos ir atrás daquelas ovelhas que estão perdidas Que às vezes não encontram o sentido na vida porque não tem Deus E nós possamos também levar esse amor de Deus e misericórdia que também é para eles Que maravilha, gente! Tremendo! Olha, a nossa novena cura das emoções, ela continua Terça-feira, né? É o padre Jonathan, também de São Paulo, que vem celebrar conosco Você não veio ainda nenhum dia Padre, eu não fui, não deu para participar Vai quebrar, não tem nada de quebrar, gente Vem o dia que você pode, tá? Sempre terça, quarta e quinta Então nós temos mais duas semanas, tá? Temos mais duas semanas para viver esse momento de cura Para viver esse momento de libertação Rogério, fala para a gente aí um pouquinho Do dia 3 Dia 3 é um sábado Na Casa de Maria Moisés Rocha, gente Falo, falo sim, padre Moisés Rocha Dia 3 de dezembro Na Casa de Maria A partir das 19 horas e 30 minutos Imperdível, gente Numa noite de avivamento e restauração Vem participar com a gente De mais esse encontro Um encontro curto, mas profundo Começa então às 7 e meia da noite Na Casa de Maria No dia 3 de dezembro, um sábado E ali, encontro tranquilo, né? Mas muito profundo Moisés Rocha, dia 3 de dezembro Na Casa de Maria Vem participar com a gente A gente está pedindo, nesse dia Como entrada para esse evento Um brinquedo novo ou usado Em bom estado, claro Também pode ser levado um panetone Um refrigerante para ser doado Para as famílias mais carentes Aí no nosso Natal Para quem pode, claro Se você não pode Pode vir participar do mesmo jeito Maravilha Rogério, outra coisa também Nós vamos ter o Natal das Cores Que é dia 14 É uma quarta-feira de dezembro, né? E no dia 17 de dezembro, Rogério O nosso flashback para toda a família É isso mesmo? É isso mesmo, padre Ouve só Noite do flashback na Casa de Maria É dia 17 de dezembro Imperdível Uma noite para toda a família Vamos dançar Vamos brincar Vamos nos divertir Vamos nos confraternizar Entrada Um quilo de alimento E você pode reservar também Uma mesa para essa festa É só ligar No telefone 3628-2202 Noite do flashback na Casa de Maria Uma noite para toda a família Maravilha Que tremendo Que tremendo Gente, olha Final de semana com missa Semana com graça E final de semana sem missa, padre? É final de semana e semana sem graça É, então, ó Amanhã sábado tem missa Às 18h na Casa de Maria 7h30 da noite Na comunidade Nossa Senhora de Fátima No Zabane No domingo Anota aí Missa na Casa de Maria 7h30 da manhã 9h30 da manhã Aí às 18h é na comunidade Santo Expedito Que fica no Vila Rica E depois volta para a Casa de Maria Às 19h30 Vamos ficar com a nossa semana Com graça Padre, olha Foi tremendo A participação do senhor ontem Na novena cura Das emoções Queria te agradecer Que Deus abençoe O teu ministério, tá bom? E já queria que o senhor Fizesse uma bênção para nós Com certeza Eu que agradeço A oportunidade de Deus De ter vindo aqui À Casa de Maria Participado com vocês Porque eu tenho certeza Que essa novena Vai realizar grandes curas Na nossa vida E continuará Através de nós Também na vida de outros Que o senhor possa derramar A sua bênção E a sua graça E a sua misericórdia Sobre cada um de vocês Sobre as suas famílias Concedendo-lhes proteção E também livrando De todos os males Pela intercessão Da bem-aventurada Virgem Maria Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso Pai e Filho E Espírito Santo Amém E o senhor Jesus Que é o caminho A verdade e a vida Dignei-vos Abençoe-vos essa água Pai e Filho E Espírito Santo Amém 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 O que é isso?